Aprendeu, princesa, eu não sei, quem, quem? Rick, Rick de Cardeio, a vó, a mamãe chamou ele, tô indo, minha princesinha Acendeu, acendeu, bora, bora A vela apagou o carro do vento, depois a gente acende de novo, vem, Jarlan Parabéns pra você, dessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, dessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Cadê, bota o banquinho pra Lucas ficar aí alto também Bota o banco Cadê a vela apagou, vamos acender Acende Vamos acender, passou pra velinha Vamos cantando que eu seguro a vela Vamos lá Sobe, Gordo Pera aí, Lucas, pera aí Pera aí, Lucas, pera aí É isso que eu tô falando Vamos lá Deu a hora de apagar a velinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário Deus dê muita saúde e paz E digam amém e parabéns pra você Parabéns pra você, pelo seu aniversário É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, bumbum, 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 bumbum Bumbum, 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 bumbum O que eu faço é rir Vai, outro, Rick Vai, outro, Rick Vai, mãe, apaga Oitenta e três Oitenta e três Outra subiu, Rick Como a outra subiu Ó, Rick, Rick Ó, Rick, o outro, Rick É, tô acabando É, tia Oitenta e três Tira o dedo, menino Gente Esse é o vídeo Desligou, Rick? Ainda não, tô gravando Esse é o vídeo de hoje Aniversário de Nossa Senhora Quem quer ter o dedo? Tira o dedo, por favor Tia 83, né, Ninho Nova, né, mãe? Vai ter mais 40 aniversários Para a filha Tá bom? Se você gostou do nosso vídeo Deixe seu like Se inscreve no nosso canal E vai compartilhando Com seus amigos Vamos Vamos E vai botar onde? Vai com frota aí Vamos Pega lá 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 Pega lá